Parambara, Parambara Parambara, Parambara Essa bossa que não sai de mim Parambara, Parambara A parda Tijuca Ápido, Brasília Ainda tem muita Se deita e você bonito que há Farol da Barra Parambara, Parambara Sai de mim Todo amor, todo amor Beleza Todo o cantar Beleza Saudade que dá Beleza Beleza Barrado Ba-parapap Ah, tá sim Se deita e você bonito irá ir Parambara, Parambara Em nenhum lugar Parambara Sai Parambara 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 Yeah, yeah Amém.